E aí rapaziada Eita, falhadinha a brasa Relaxa, aqui tá frio Vamos voltando aqui da escola Um rolezinho tranquilo, eu vou ter que Ir pra casa, pegar minha mãe Minha mãe assim né Ela tá com um carro E eu vou subir com ela pra garagem Escorcinha aqui do lado fica vendo né pai Ele vai entrar Pegar ele A minha mãe na garagem Subir com ela pra depois descer com ela né É Porque aqui em Pirituba é muito perigoso Por isso que eu tô inclusive vindo de carro Porque o índice de roubo tá Absurdo Ó o moleque aqui Aqui na minha sala E aí farol Então é isso aí Queria agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal aí Certo? Tá bohando aí os vídeos Sempre comentando Mandar um salve especial aí pro Felipinho Certo? Que eu troco ideia com ele aí Que ele tem um palio rebaixado É Ele tá com um projeto aí pra Rebaixar o bichinho mais ainda E colocar um somzinho Então é isso aí Tá uma fiaca do caramba aqui em Sampa Pirituba pelo menos Olha a força desse carro Moleque Ah o pessoal tava falando assim Ah Gustavo É Quando que Já me perguntaram né Quando que o meu carro ele fica estável Tipo Porque assim Tô vendo o farol aqui Aí amarelou 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 Eita Tá vendo que ele dá umas falhadas? É o seguinte galera Meu carro Ele é semi injetado Você sabe o que é semi injetado? Ele é carburador O cara foi querer me passar lá no farol E agora vai Fica atrás Ana né Com essa carroça aí Desse palio Então é o seguinte Ele tem carburador Só que ele tem o auxílio da injeção Ou seja É pra passar A gasolina Entendeu? Por isso que Pra quem tem Um carro semi injetado Sabe que quando você liga Dá a partida Ele faz o Entendeu? Que é o que? Ele tá transmitindo a gasolina Pro carburador Pra que ele faça O carro pegar Entendeu? Então o que acontece É Pelo menos o meu carro Não sei se é normal isso Mas Ele dá algumas falhadinhas Quando ele tá de 50 graus A 90 De 50 a 90 Ele falha um pouquinho Entendeu? Ele não tem a mesma Desenvoltura Porque ele tá frio Passou disso O carro é um capeta Se liga Segunda Segunda Ó Fundeu o pé Caramba Que que é isso Que eu passei por cima Então o que acontece? Mano Passou dos 90 graus Pegou 100 Moleque Esse carro embaçado Não falha Não faz nada 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 Show de bola Então Uma dica assim Que eu O que eu peguei pra mim É Não abusar muito Porque é o seguinte O tipo é um carro Que tem que ser bem cuidado Porta mala Tá batendo Então o tipo é um carro Que tem que ser bem cuidado Não é qualquer um Que pode ter um tipo Entendeu? Porque O normal de um cara Que pega por exemplo Um Corsa É mano Se for olhar o carro E saber que ele vai ter peças Entendeu? Acessíveis ao gosto Aqui não É outros esquemas Você pode pisar Olha o nível Você pode pisar Mas sempre com cautela Antigamente quando eu tinha um carro solcando Logo usava Eu tirava de giro Eu abusava Até a hora que eu caio na percepção De que esse carro Ele é embaçado de ter Não é qualquer um que tem Porque as peças São caras Na moral Você gasta R$1.500 R$2.000 Para fazer o motor Desse carro Ou até mais Porque são peças Da Argentina Entendeu? Então gera um cuidado Vou trocar uma ideia aqui Com vocês Gera um cuidado Entendeu? Então meu O que eu Assim Que nem eu falo Recomendo o carro Recomendo o carro Mas mano Cuidado Cuidado Porque não é um carro Que qualquer um pode ter Gasta um dinheiro Da prego Só nesse carro aqui Eu gastei uns R$5.000 Mas estou feliz com o carro Entendeu? Do jeito que ele está Ele está ótimo É Assim Pretendo crescer Pretendo crescer É Meu sonho Assim De consumo É ter um golzinho Quadrado É 1.8 AP Mano E um turbinho Puxando o 0.5 Já Já era Tá ligado? Já era Vou mostrar o carro Para vocês aí Para quem está inscrito Aqui no canal Deixa eu tirar a chave Aqui Para quem não Está se inscrevendo no canal Agora com esses vídeos Esse aqui é meu tipo Certo? É isso aí O bichinho Eu tenho um sensor aqui Se liga Ó Tá vendo? Vai É alarme o bagulho Mano Vidro trava Na verdade Deixa eu abrir aqui Que eu tenho que pegar Minha mochila Aí Vidro trava Banco de couro Se vocês olharem Aqui ó Banco de couro Banco de couro Mano Carro inteiro Tive que fazer um trampo Eu deixei o Protetor O paralama Daqui Lá Então o carro é inteirão Mano A única coisa Para ele só fazer A funilaria Tem ele Basica né O teto E o capô Mas mano O carro está show Né? Então é isso que eu falei Para vocês galera Tem que ter um cuidado maior com ele Né mano Porque é um carro Mano Lindo Na moral Me fala um carro que tem uma beleza desse Quatro portas Vidro ar É Trava Banco de couro Mano O carro é um conforto do caramba Entendeu? Então é isso aí Obrigado para todo mundo aí Deem aquele like Se vocês gostarem do vídeo E é nóis Fui abraço É tchau Tchau